O relator manteve as linhas básicas do que foi aprovado pela Câmara. As despesas públicas vão poder crescer acima da inflação dentro de uma margem de 0,6% a 2,5% de crescimento real ao ano e não vão poder ultrapassar 70% do crescimento das receitas. Mas ele acatou várias emendas e fez mudanças no texto. Omar Aziz retirou do limite de gastos o Fundo Constitucional do DF que paga as despesas com segurança, saúde e educação do Distrito Federal, o Fundeb e as despesas com ciência, tecnologia e inovação. Durante a discussão da matéria, alguns senadores sugeriram retirar outras despesas do limite. O Brasil tem carências dramáticas no tocante à defesa nacional. Vou mencionar três programas de longo prazo. CISFROM, sistema para dar proteção à nossa fronteira. Isso não se faz num ano. São contratos, encomendas, algumas internacionais, que perduram por muitos anos. Submarino nuclear, fragata, são obras, projetos que perduram por década. E, por exemplo, o nosso aparelhamento aeroespacial e de controle de comunicações são investimentos, são investimentos, senador Vanderlan, que perduram por muito tempo. O piso da enfermagem está dentro do teto de gastos. Isso prejudicará sobremaneira os estados, sobretudo os estados mais pobres e, sobretudo, os municípios, os municípios menores do Brasil. Fundo Constitucional de Brasília, eu tenho uma justificativa para retirar. O Fundeb, eu tenho uma justificativa para tirar. Eu tenho uma justificativa para tirar a ciência e tecnologia. Eu não tenho justificativa para tirar. A Ana, que me pediu, o senador Euvisto, há pouco, falando sobre a questão militar. Aí me pede o pessoal da mineração. Aí vem outro segmento, vem, vem, vem. São vários, todos são importantes para o Brasil. Todos nós temos perspectiva boa. Mas aí nós não vamos ter um limite de gasto. Outra mudança feita pelo relator foi a previsão de se criar um comitê de acompanhamento fiscal sugerido pelo Tribunal de Contas da União. Com as novas regras fiscais, o governo prevê zerar o déficit público da União no próximo ano. Superávit de 0,5% em 2025 e de 1% em 2026. E também estabilizar a dívida pública da União em 2026. Último ano do mandato do presidente Lula. O próprio arcabouço fiscal, que é melhor o arcabouço fiscal do que nenhuma outra lei. Eu não tenho dúvida nenhuma. É importante, nós não estamos aqui numa terra sem lei. É importante ele ter algum marco. Mas para que ele se sustente, para que ele se ponha de pé, o ministro faz um discurso onde ele generaliza a retirada de subsídios. E nós vamos votar aqui no Senado, provavelmente hoje. E até hoje eu não sei quais são os subsídios que o governo vai retirar do orçamento da União. Neste momento, a gente está criando um marco fiscal, ou um arcabouço fiscal, ou um regime fiscal. Mas novas âncoras fiscais, que é o que importa do ponto de vista técnico, que dá condição do país ter margem para o crescimento econômico, para reduzir a dívida pública. A proposta acabou aprovada por 19 votos a 6 e deverá ser votada ainda hoje no plenário. Com as mudanças feitas pelo relator, se for confirmada a aprovação em plenário, a proposta terá que retornar à Câmara para a nova análise dos deputados. Após uma reunião com o ministro Fernando Haddad, o presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que, caso volte para lá, o texto será votado na primeira semana de julho. Obrigado.